Beleza galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Namira News Eu, Sany que vos fala E o meu colega, nosso colega, Braddock Estou gravando pelo cara Braddock Opa, e aí galera, beleza? Deixa o like no canal, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o nosso conteúdo É nóis Galera, é revoltante É bizarro, inacreditável A que ponto chega A mentalidade, o raciocínio do ser humano Como uma pessoa chega pra você E diz, ó Mata aquele careca ali Arranca a cabeça dele que dentro tem ouro E você Simplesmente acredita, vai lá e mata Capacidade do ser humano Cara, eu não consigo Como uma pessoa tá Fica Acredito em algo assim É algo falido Só pode ser algo que vem do capiru Porque O cara em sã consciência Não vai vir um careca na rua E vai matar e arrancar a cabeça dele É terrível, tá? Mas Está acontecendo Em Moçambique O primeiro caso Foi investigado pela BBC Em 2017 Caso isolado Um caso Não foi tão divulgado na mídia Foi encontrado o corpo Decapitado A cabeça estava em poderes de um feiticeiro Tal, tal Se investigou, tal Ficou por ali Só que foi aumentando os casos Cinco Homem Carecas Foram decapitados O último agora Já aconteceu Pegaram o cidadão Mataram Decapitaram Pegaram a cabeça Colocaram numa sacola Marcaram Um encontro Com um comprador Com esse cliente Cliente Chegando no local Esse cliente Fugiu Ninguém sabe por que Desconfiado de alguma coisa Fugiu O cara com aquele Com aquela cabeça Ali na sacola Ficou sem saber o que fazer Simplesmente largou Vou ler aqui um trecho Para vocês Do site Que mostra o seguinte O último incidente Desse tipo A ser relatado no país Envolve um homem Que foi decapitado Por criminosos Que planejavam vender A cabeça A um cliente Lá no Mali O comprador Em potencial Desapareceu Antes que a transação Sombria Pudesse ser concluída A BBC relata Que depois que o cliente Fugiu Os assassinos Abandonaram a cabeça Na cidade central De Bumandiva É isso galera Já pensou se essa moda Pega aqui no Brasil Meu pai Misericórdia O que vocês acham Dessa situação Deixe seu comentário Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Compartilhe essa informação Tamo junto Abonço Abertura Sai Obrigado.